Tal como eu, muitas pessoas da minha geração dependeram dos livros para começar a conhecer o mundo. E para ter acesso a esses livros dependeram das bibliotecas, das bibliotecas municipais, das bibliotecas locais, das bibliotecas itinerantes. E é por isso que é tão importante assinar esta petição para salvar as bibliotecas portuguesas. Porque as bibliotecas são um garante da igualdade de oportunidades, que temos todos acesso àquilo que é fundamental para a nossa educação, para a nossa cultura. Um estado social completo é um estado onde as bibliotecas têm um espaço predominante. Eu apelo a que toda a gente possa apoiar e que possa assinar esta petição. Nós precisamos mesmo de uma democracia completa e por isso precisamos de uma rede nacional de bibliotecas.